Hoje o trabalho foi de arrumar a bagunça deixada pelos criminosos. Na porta de vidro está o buraco por onde eles tiveram acesso. Em outros lugares, mais marcas deixadas pelos bandidos. Depois de entrar, o alvo foi a despensa da escola. De acordo com os funcionários, estes armários estavam cheios de comida. Estoque para 20 dias. Porém, pouca coisa ficou para trás. Com o que sobrou, não seria possível nem garantir a merenda de hoje. E com isso, a coordenação da escola teve um trabalho extra. Eles calcularam quantas crianças vieram às aulas e planejaram o que seria necessário para fazer pelo menos o almoço. Então, houve um pedido emergencial de mantimentos à Secretaria de Educação. Aqui estudam quase 100 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos. O prédio não tem sistema algum de segurança. O alarme instalado há um ano nunca esteve ativo. A guarda municipal foi chamada e acredita-se que os criminosos entraram na escola por esta casa vizinha, que está desocupada. Esta foto mostra um saco de arroz jogado no quintal do imóvel. Nenhum funcionário foi autorizado a comentar a situação. Um boletim de ocorrência foi registrado e, até agora, ninguém foi preso. Um boletim de ocorrência foi registrado e, até agora, ninguém foi preso. Obrigado.